Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Estamos aí começando a outra semana, é a terceira semana de agosto, né? Estamos na metade do mês, hoje é dia 15. E que bom, nós estamos juntos começando essa semana, tenho certeza que com muita coragem, na verdade. Semana vai ser muito boa, tenho certeza, porque Deus está conosco. E quando nós estamos com Deus, tudo vai bem. Então, nós temos aí a leitura da missa, a primeira leitura, né? Eu faço essa primeira leitura, nesses comentários, porque a segunda leitura, tem muita gente que comenta, é fácil de encontrar comentários. Agora, a primeira leitura, ela primeiramente nos dá uma visão da Bíblia, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E a segunda leitura, terceira na missa do domingo, são os Evangelhos, que é naturalmente a proclamação da Boa Nova de Jesus. Mas é interessante conhecer a Bíblia. E com essa nossa colocação, em três anos você tem uma visão da Bíblia, né? E o Evangelho, claro, deve ser o principal para nós. Mas aqui estamos lendo o Ezequiel, um profeta grande, um profeta também, que profetiza coisas bonitas. Nós estamos no capítulo 24, versículo de 15 a 24. Aqui, ele vai profetizar o quê? A queda de Jerusalém e a destruição do templo. E como é que ele vai fazer isso? Olha que coisa interessante como é essa profecia dele. Então, Ezequiel era casado e gostava muito, mas muito mesmo, da esposa dele. Então, veja o que Deus diz para ele. Vou tirar de ti, por um mau súbito, o encanto dos teus olhos, a esposa dele. Mas não deverás lamentar-te nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Então, ele não devia de fazer luto. A esposa dele ia morrer e ele não devia de fazer luto. E ele disse, eu tinha falado ao povo pela manhã e, à tarde, minha esposa morreu. Quer dizer, o amor dele. Você pode imaginar o que ele sofreu com a morte da esposa. Na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. Então, ele não pôs luto, ficou chorando sozinho, etc. Mas não pôs luto como o povo de Judá, os judeus, costumavam fazer. E aí, então, a palavra de Deus foi dirigida a ele. Fala a casa de Israel. Então, aquilo que estava acontecendo era uma profecia. Vou profanar ao meu santuário, objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. O que realmente foi o que aconteceu. O exército de Babilônia, segundo a invasão, arrasou o templo de Jerusalém. Então, o santo dos santos, que era o lugar mais sagrado do templo, foi violado e a arca da aliança sumiu. Até hoje, ninguém sabe onde está essa arca da aliança. Quer dizer, foi um sofrimento muito grande. Aquilo era a coisa mais importante que havia no templo e para o povo de Deus. E depois, ele vai dizer, Tombarão pela espada os filhos e as filhas que lá deixasteis. Quer dizer, a destruição de Jerusalém foi tremenda. Foi tremenda. O que aconteceu lá, a gente nem sabe dizer o tamanho que teve. E aí, vai dizer, Ezequiel se servirá para vós como um sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então, aquele gesto dele foi uma profecia. O que ia acontecer para Jerusalém? Nós já vimos, Senhor, na passada, o buraco no muro, o pessoal fugindo de Jerusalém. E agora, então, a morte da esposa do Ezequiel, como profecia da destruição do templo, principalmente do santo dos santos. Como é que é interessante, né? Como Deus fala pelo gesto, saber entender o que Deus nos disse. Agora, uma bênção para você e sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Atrás de ti para te proteger. Aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM E aí Um abraço e até amanhã, se inscreva no nosso canal. E aí E aí